Parabéns ao movimento para salvar o Parque dos Búfalos. Parabéns Wesley. Parabéns a todos vocês. Vocês não estão sozinhos. Eu sou todos vocês. Casa Amarela, Resistência. Maravilha, Casa Amarela. Eu sou aqui representando o Padambi, o movimento S.S. Padambi. Estamos aqui na beira do Rio Pinheiros, onde todo esgosto é jogado no Rio. O que é uma vergonha é o Estado de São Paulo. É uma vergonha Sabesp. É uma vergonha, e mais, ainda jogar esgoto in natura. Jogando merda no Rio. Isso é uma vergonha. Rio, a filha não é esgoto. Sabesp, mostra a tua cara. E vai, mostra a tua cara. É um crime ambiental jogar esgoto na terra. Nós pagamos impostos, nós pagamos água, pagamos esgoto. Aonde está o governo para assumir sua responsabilidade? Não é só a Prefeitura, é governo do Estado de São Paulo. Se nós não nos mobilizarmos, se nós não nos unirmos. E é São Paulo inteira. E vem a Marina e é o Brasil inteiro nessa luta. No SES Panambim, são 5.500 árvores que vão ser destruídas com cursos d'água, nascentes pela Cirela, Camargo Correia, Brookfield, por bancos, por interesses econômicos que só pensam no lucro e acabando com o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Viva a Represa Bires! Viva! Viva os parques sem prédios! Viva! Viva o Parque Augusta sem prédios! Viva! Viva o Parque dos Búfalos sem prédios! Viva! Viva! Viva!